Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Motorola Edge 30 Ultra 5G versus o Xiaomi 12T Pro 5G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos dois celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. E pra dar início nesse vídeo, o Edge 30 Ultra, ele vem com sistema operacional Android 12, com processador Octa-Core 3.1 GHz, com chipset Snapdragon 8 mais G1 e vem na versão 8 ou 12 GB de RAM. O Xiaomi 12T Pro, ele vem com sistema operacional Android 12, com processador Octa-Core 3.1 GHz, com chipset Snapdragon 8 mais G1 e vem na versão 8 ou 12 GB de RAM. No Edge 30 Ultra, ele tem uma memória interna de 128 GB, 256 GB ou de 512 GB. No Xiaomi 12T Pro, ele tem uma memória interna de 128 GB ou de 256 GB. Já no Edge 30 Ultra, ele tem um peso de 199 gramas. No Xiaomi 12T Pro, ele tem um peso de 205 gramas. No Edge 30 Ultra, ele tem uma tela infinita de 6.7 polegadas, sua HD+. No Xiaomi 12T Pro, ele tem uma tela infinita de 6.7 polegadas, sua HD+. No Edge 30 Ultra, ele tem uma tela de 144 Hz, uma tela OLED e uma câmera frontal de 60 megapixels. No Xiaomi 12T Pro, ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela AMOLED e uma câmera frontal de 20 megapixels. No Edge 30 Ultra, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass Sim. No Xiaomi 12T Pro, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass Sim. No Edge 30 Ultra, ele tem um conjunto de câmera tripla. A tranca principal é de 200 megapixels, a grande angular de 50 megapixels e a telephoto de 12 megapixels. No Xiaomi 12T Pro, ele tem um conjunto de câmera tripla. A tranca principal é de 200 megapixels, a grande angular de 8 megapixels e a macro de 2 megapixels. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like. Seu like ajuda muito os nossos vídeos. Coloca no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos link na descrição para você comprar de forma segura e barata com todas as promoções e ofertas. Se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, é só você clicar aqui no link abaixo, você vai conferir as melhores ofertas e promoções. E também tem ofertas todos os dias para o nosso grupo do WhatsApp. É só você clicar no link da descrição. E para dar continuidade nesse vídeo, no Edge 30 Ultra, ele tem uma bateria de 4.610 mAh e um carregador de 125 watts carga rápida. No Xiaomi 12T Pro, ele tem uma bateria de 5.000 mAh e um carregador de 120 watts carga rápida. No Edge 30 Ultra, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e som estérico com alto-falante duplo. No Xiaomi 12T Pro, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e som estérico com alto-falante duplo. E no resultado desse comparativo, entre o Edge 30 Ultra versus o Xiaomi 12T Pro, o Edge 30 Ultra é vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente e não tem problema nenhum, pode deixar aí no comentário e pode colocar o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos, entra lá e confira. Assim nós vamos encerrar mais um vídeo, porém eu vou te esperar e vou te aguardar até o próximo vídeo.